Está estudando para o concurso de agente educador e está sofrendo com a matemática? Não sabe nem por onde começar as questões? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar cinco questões que vão transformar o seu pensamento com relação à matemática. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que sempre que tiver um vídeo novo para a gente educador, você vai receber a notificação e vai vir aqui nos assistir. Vamos lá? Vamos começar. As cinco questões essenciais para gabaritar matemática. Mas Renato, como é que você fala que esse vídeo é para mim? Eu estou sofrendo com a matemática, eu já desisti, eu não consigo aprender. Consegue sim, galera. Nós estamos vivenciando isso diariamente através do método MPP com os nossos alunos, que é o caso, como é o caso do Alexandre Alves de Lima. Oi pessoal, gostaria de agradecer aos professores por essa iniciativa em dar aulas nota 10. Ótimas explicações, macetes. Ficou muito fácil essa matéria depois que conheci o MPP. Passei no concurso aqui em Judiaí. Judiaí. Estamos muito felizes aqui em casa. Que Deus os abençoe, venciam o inimigo. Olha que legal. Estamos muito felizes aqui em casa. Ou seja, ele transformou a vida dele e a história da família também. E é isso que o método promove na vida dos nossos alunos. Tá legal? Então vamos lá. Vamos começar. Meu Instagram, prof.renatoliveira. Minha página. Essas são minhas redes sociais. Marcão MPP, Instagram, Facebook, Marcão. Simbora lá fazer essas questões. Vamos lá. Ó. Admita que 203 bolinhas de gude sejam guardadas em dois potes. E que as quantidades de bolinhas nos potes sejam diretamente proporcionais a 3 e 4. Então, já falou diretamente proporcional. Galera, sabe o que você acabou de aprender? Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu voltei errado. Sabe o que você acabou de aprender? Você acabou de aprender o método dos 50. Eu nem falei isso pra vocês, mas você acabou de aprender. O que é o método dos 50, pessoal? O método dos 50, ele consiste em sublear. É muito simples. Só de ler você já sabe 50% da questão. Ele consiste em você sublear o que o problema quer. Por quê? 50% do problema é você identificar. Então, você sublinha e identifica o que o problema quer. Então, sempre você vai fazer isso. Admita que 203 bolinhas. Sublinha aí. Sejam guardadas em dois potes. Se quer as quantidades de bolinhas nos potes, sejam diretamente proporcionais a 3 e 4. Sublinha aí. Se o pote com mais bolinhas possui uma quantidade igual a N, a soma dos algarismos do número N é igual a... Então, ele quer o com mais bolinhas. Ok? E assim, só de sublear você já identifica. Galera, toda vez que a questão falar diretamente proporcional, sabe o que você faz? Coloca o K. Show de bola? Só fazer isso. Falou diretamente proporcional, coloca o K. Quem é do time MPP, da família MPP, já está ligado. Então, vamos lá. Você vai separar o total. Qual o total, galera? 203. E ele vai dividir diretamente proporcional a 3 e 4. Então, vai ficar 3K e 4K. O K é uma constante de proporcionalidade para você resolver. Aí, o que ele pediu? Deixa eu fazer a divisória aqui. O que ele pediu para a gente, galera? Ele pediu a soma dos algarismos. Você vai ter que achar um com mais bolinhas e somar os algarismos. Tudo bem? Com mais bolinhas é o 3 ou o 4? É o 4. Ok? Agora, vamos lá. O total, galera, é a soma de geral. Então, quando eu somar 3K com 4K, isso daí vai dar 203. Olha que coisa linda. 3K mais 4K, isso daí vai dar 203. Olha que legal. E aí, você mata a questão. Tudo bem? Agora, vamos lá. 3K mais 4K, pessoal, isso daí dá 7K igual a 203. Maneiro. 7 está multiplicando, vai para lá, dividindo. E aí, o valor do K é, vamos lá? 203, divididos por 7. Isso daí vai dar 2. 2 vezes 7, 14, 6, 63. K é 29. Está aí o valor do K. Esse é o valor do K, 29. Matou. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? O K é 29. Eu vou achar o mais com mais bolinhas, que é o 4K. Então, vai ser 4 vezes 29. 4 vezes 29, deixa eu fazer essa conta aqui. 29 vezes 4, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2, 11, 116. Ou seja, o valor de N é 116. Só que ele não quer isso. Ele quer a soma dos algarismos. O que é a soma dos algarismos, pessoal? Você vai achar aqueles algarismos ali e, no final, vai somar. Soma dos algarismos. Show de bola? Vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar 1, né? Vai ficar 1, mais 1, mais 6. Coisa linda. Isso daí dá quanto? 8. Gabarito letra A de arrebentando na prova de agente educador com método MPP. Show? Beleza? Renato, muita gente pergunta, vai ter premonição? Vai, entra na lista VIP e aguarde. Aguarde, aguarde. Entra na lista VIP. Como é que eu entro nessa lista VIP de agente educador? Aqui embaixo, galera, tem o link do material. Clica que, automaticamente, você já entra. E aí, você vai participar da pré-venda da agente educador. Já revelei para você, né? Então, não perca. Se embora lá, para a próxima. Deixa eu sair daqui e deixar só a tela. Vamos lá. Uma gleba, né? Destinada a reflorestamento, tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura. Se a área... Então, comecei com a área. É 0,96 km². Então, a medida do lado AC, indicada por X, é igual a medida de AC. Meu Deus! Primeira coisa. A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2, de qualquer triângulo. No triângulo retângulo, você pode assumir que a base é essa e a altura é essa, que eu vou chamar aqui de Y, tá? Tudo bem? Vou chamar isso aqui de Y. Tudo bem? Por quê, galera? Eu posso assumir isso. Porque cateto é cateto, mas você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Então, vamos lá. Vamos achar essa área. Essa área vai ficar 1,6 vezes Y sobre 2, igual a 0,96. Correto ou não? Porque é esse vezes esse sobre 2, que é base vezes altura sobre 2. E aí, como é que fica a brincadeira, galera? 1,6 dividido por 2, isso daí dá 0,8. Nem me preocupei em transformar. 0,8Y igual a 0,96. 0,8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. E aí, você tem dois números em cima, embaixo tem que ter dois. Aí você completa com zero. Então, o valor de Y é 96 dividido por 80. Se tu fizer essa conta, vai dar 1,2. Tudo bem? Então, ali são 1,2 quilômetros. Ok? Ai, meu Deus, Renato. Eu não sei trabalhar com decimal. Vou ter que jogar pitágua. Gente, olha para cá. Agora entra a maldade do método MPP. Você não gosta de número decimal nenhum. Então, eu vou assumir que aqui o Y, eu vou andar uma casa para frente. Eu vou assumir que o Y é 12. No caso ali viraram 12 hectômetros. Mas, assim, só assumir para frente. E aqui eu vou andar uma casa para frente e vai virar 16. E, assim, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, que é mais fácil para eu ver. Tá? 12, 16 e o X. Ok? Vou botar aqui que não ficou legal. 12, 16 e o X. Ok? Assim, pessoal, eu consigo, antes de jogar Pitágoras, aqui no canal mesmo, se você não é aluno do nosso site, lá no curso do site, tem o passo a passo. Mas, aqui tem uma aula de Pitágoras. Dá uma olhada. É só você procurar aqui no canal. E eu ensino um macete, que é meu aluno também conhece. Eu ensino um macete, que é. Se você souber esses triângulos aqui, você está bem. Catetos, 13 e 4. Hipotenusa, 5. Esse é, basicamente, esse é o principal. E aí, você tem que ver. Por quê? Porque a maioria das questões caem por aí. E aí, qual é o bizu? Você vai ver aqui, ó. Aqui está o 12, né? Você vai pegar o 12 e vai dividir por 3. Quanto é que deu? 4. Que tal o 16? Você vai pegar o 16 e vai dividir por 4, né? Pelos catetos. Dá 4. Gente. Sempre. Antes de testar o Pitágoras, você testa esse macete. Pensando no cateto, 13 e 4. Hipotenusa, 5. Por quê? Se o resultado for o mesmo, significa que é aquele triângulo, 3, 4 e 5, multiplicado por esse valor. Então, aqui, só pode ser 5 vezes 4, que dá 20. Morreu. Tudo bem? Acabou. É a resposta. Daí, o gabarito só pode ser quanto? 2 km, 20. Tem que voltar uma casa. Letra C. Tudo bem? Então, vamos lá. Toda vez, você... Esse triângulo aqui tem que estar na sua mente. Catetos, 3 e 4. Hipotenusa, 5. Aí, a questão deu esse triângulo aqui, que está com 12, correto ou não? Está com 12 e está com 16. Você vai pegar o 12 e vai dividir por 3. Deu 4. Vai pegar o 16 e vai dividir por 4. Deu 4. Se esse resultado for o mesmo nos dois, for igual, é o triângulo 3, 4 e 5 multiplicado por esse resultado. Ou seja, é um múltiplo do triângulo 3, 4 e 5. Então, ali só pode ser o que sobrou, que é 5, vezes 4. Logo, o resultado é 20. E por que deu 2 km? Porque eu tinha andado uma casa, né? Deu 20. Como eu andei uma casa para frente, eu volto. Isso daí dá 2 km. C. Fiz a questão sem muito estresse. Show de bola? Maravilha. Simbora para a próxima. Probabilidade. Vamos lá. A probabilidade, já sei que é probabilidade. De um indivíduo apresentar a doença A, é de 0,2. De apresentar as doenças A e B, é de 0,1. De apresentar as doenças A ou B, é 0,4. Qual a probabilidade de um indivíduo apresentar a doença B? Meu Deus! Galera, aqui você precisa saber que a probabilidade de A ou B é a probabilidade de A, mais a de B, menos a da interseção deles, de A e B. Tá? Ah, uma fórmula Z? Assim, a regra do O você soma. Se tiver interseção, os dois juntos se diminuem. E aí você já cai direto na resposta. Ó, probabilidade de A ou B. Ele falou que é 0,4. Então, já substitui. Então, aqui fica 0,4. Igual. Probabilidade de A, 0,2. Probabilidade de B, eu não sei. Já vou deixar aqui. Menos A de A e B. É 0,1. Tá ali. Beleza? Agora é só fazer essa conta. 0,4 igual. Olha pra cá. 0,2 menos 0,1 dá 0,1. Mais a probabilidade de B. Coisa linda, né? 0,1 tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, a probabilidade de B é 0,4 menos 0,1. Ou seja, a probabilidade de B é 0,3. Tá aí a resposta. Essa é a probabilidade de B. 0,3 ou 0,3. Tá letra C. Marca o V da vitória. Simbora. Fazer a próxima. Simbora lá. Sabendo isso daqui, ó. Você mata rapidinho. Beleza? Matou. Quando eu vou usar isso? Quando a questão der. Exatamente desse jeito. Aí você usa. Show de bola. Simbora lá. Fazer a próxima. Equação do segundo grau. O valor de M. Para o qual a equação. Apresenta raízes reais iguais a. Ele quer o valor de M. Para a equação apresentar raízes reais iguais. Galera. Aí está ligado ao estudo do delta. A equação tem raízes reais iguais. Quando o delta é igual a 0. Sempre. Porque ele fala raízes reais iguais. Delta igual a 0. Então, vamos lá. x ao quadrado. Menos 6x mais 3m. Igual a 0. Vamos separar. A primeira coisa é separar o A, o B e o C. O A é quem está com a letra ao quadrado. Aqui é 1. Que é 1x ao quadrado. O B é quem está com a letra. Menos 6. E o C é quem está sozinho ao valorado. 3m. Daí, pessoal. O que a gente vai fazer? Daí, gente boa. A gente vai pegar aqui o delta e calcular que delta é igual a 0. Quem é o delta? Delta, vou botar aqui em cima para você saber, é B ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o B? Menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é 3m. Isso tudo igual a 0. Tudo bem? Menos 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 3 é 12. Menos 12m é igual a 0. Vai para lá. Menos 12m é igual a menos 36, né? Agora, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Vai trocar. Fica 12m igual a 36. M é 36 dividido por 12. Qual o valor do M? 3. Chorebola? Está aí. Qual o valor de M? 3. Gabarito, letra B de bola. Marca aí. Então, lembra disso. Raízes de A iguais, delta igual a 0. Só jogar o delta igual a 0 e ser feliz. Matei, né? Matei a questão. Aqui, ó. Tanto faz, tá? Vai para lá. Multiplica por menos 1 e foi embora. Chorebola? Eu já deixei do lado de cá. Simbora. Beleza? Simbora. Fazer a próxima. Próxima questão. Uma questão de combinação. Vamos lá. A Câmara de Vereadores do município tem um total de 14 vereadores, sendo 9 homens e 5 mulheres. Uma comissão... Opa! Quem é da família MPP sabe que quando fala comissão, o problema é de combinação. Né? Será formada composta de 5 vereadores, sendo 3 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras essa comissão pode ser formada? Então, vamos lá. Eu tenho... Vou separar homens. São 9. Total. E mulheres são 5. E aí eu tenho 3 homens e 2 mulheres. Chorebola? E aí eu vou ter que fazer o quê? Combinação dos homens. O E a gente multiplica, tá legal? E a gente multiplica. Lembra disso? Renato? Deixa eu ver se eu entendi. E a gente multiplica e ou a gente soma? Exatamente. E a gente multiplica e ou a gente soma. Então vai ficar uma combinação de 9 para 3, vezes uma combinação de 5 para 2. Tudo bem? Combinação de 9 para 3, vezes combinação de 5 para 2. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Galera, tem um método MPP de resolver combinação, tá? Você vai fazer assim, ó. Vou só explicar e aí a resolução a gente faz lá, tá? Tem uma aula que eu ensino aqui como você aprender a combinação em 15 minutos. Então, dá uma olhada aqui no canal, só você procurar, tá? 6 para 3, 6 para 3, só para abrir. Galera, como é que é isso daí? Olha para cá o método MPP, o macetão. Sempre que você for fazer a combinação de um número para o outro, você vai ter a parte de cima e de baixo. Deixa eu aparecer aqui de volta. Deixa eu só botar aqui mais para cá. Combinação de 6 para 3 para cima. Marca para o cantinho. Ó, combinação de 6 para 3. Marca para o cantinho. Beleza, agora vai. Deixa eu mudar. Voltei! Voltei com vocês. Olha só. Sempre você vai ter a parte de cima e de baixo. Aqui, ó, combinação de 4 para 2. Você vai repetir. 4, abre 2. Aí você vai pegar 4 e 3. Você vai pegar em ordem decrescente. 4, abre 2. 4, 3. Tudo bem? Vai botar lá em cima 4 vezes 3. Aqui, ó, 5, abre 2. Faz no dedo para não errar. 5, 4. Então, vai ficar 5 vezes 4. Tudo bem? E assim vai. 6, abre 3. Como é que fica? 6, 5, 4. Acabou. Em cima fica 6 vezes 5 vezes 4. Show de bola? Tranquilo? Sempre no dedo. 6, 5, 4. E a parte de baixo? Aqui, ó. Na primeira tem 2 em cima, 2 fatorial. Na segunda tem 2 em cima, 2 fatorial. 3 em cima, 3 fatorial. É só resolver. Tudo bem? Dá o teu print, copia. Que eu vou apagar aqui para a gente seguir, tá? Vamos lá? Aí, vamos lá. Comigo. Combinação de 9 para 3. 9 abre 3. Como é que fica? Ó, no dedo. 9, 8 e 7, né? 9, 8 e 7. Embaixo, tem 3 em cima, 3 fatorial embaixo. 5 abre 2. 5, 4. Pegou? 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. Agora é só resolver isso daí. Deixa eu sair daqui. Fica só a tela. Ó, quem é 3 fatorial, galera? Vou botar aqui. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 2. Vezes 1. Vezes. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Fica 2. 9 com 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. Então, sobra do lado de cá. 3 vezes 4, vezes 7. Vezes. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Tá? 3 vezes 4, 12. 84, 840. Tá aí meu gabarito. Letra D. 840. Show de bola? Maravilha aí. Promete que não vai esquecer mais isso. Vai cair na tua prova, tá? E fechamos. Ah! Ah! Chegamos ao fim. É. Finalizamos aí mais um aulão. Sensacional. Terça-feira. Você já sabe que tem esse aulão. Se bora lá. Baixa. Não deixa de baixar o material aqui, não. Por quê? Baixar o material aqui, galera. Porque quando você baixa o material, você já entra na lista VIP e vai participar da nossa pré-vena. Do aulão da pré-venção. Agora, se você quer aprender através do nosso curso, ainda dá tempo. Aqui é o nosso curso de agente educador. Vou fazer um convite pra você, tá legal? Vou fazer um convite. Clica aqui embaixo, tem um link, e vai assistir uma aula do nosso curso. E lá tem todas as informações. Tá legal? Então, clica aqui embaixo, que tem um link. Em algum lugar tem um link. Se você tá no Facebook, em algum lugar tem um link. E venha assistir com a gente. Tá legal? Vou fazer isso com vocês hoje. E vamos à nossa... Mensagem. A motivação não acontece por acaso. Como tudo na vida, você tem de batalhar para alcançar. Galera, tá desmotivado? Batalha. Crie uma motivação. Você cria a sua motivação e vai embora. Sabe qual é a minha motivação? O que me faz acordar todo dia, procurar ser uma pessoa melhor? É saber que nesse momento eu tô impactando a vida de alguém através da matemática. E transformando. Então, essa é a minha motivação. Por isso que você me vê o tempo todo aqui. Tanto eu quanto o Marcão. Show de bola? Então, cria essa motivação. Vê o que te motiva. Se é a tua família. Se é o teu objetivo. Se é mudar de vida. E vai em busca que a coisa acontece. Show de bola? Beleza, então, galera. Não deixa de baixar o material, não. Clica aqui e vem assistir uma aula do nosso curso, tá? Veja tudo o que nós oferecemos no nosso curso. Baixe o material pra você entrar na lista VIP e participar da pré-venda do Aulão da Pré-Manição. Valeu, galera. Um beijão. Até lá. Tchau, tchau.